Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom, gente. Hoje é um dia muito importante. Tem uma tartaruga na minha piscina. Não, espera. Tem uma tartaruga na minha piscina. Mãe. Oi. Você viu que tem uma tartaruga na nossa piscina? Na nossa piscina? Sim. Eu não vi. É sério? Tem uma tartaruga na nossa piscina. Dentro da piscina? Sim. Deixa eu ver. Mas a pergunta é como ela veio parar aqui. Ela veio andar. Do lago até aqui? Claro. Não é possível. Não é possível. Mas o problema é que tem cloro na piscina. Tem que tirar ela daí. Sim. Olha ela. Mano... Porque tem cloro, João. Sim. E agora? Eu vou entrar para pegar ela. Como eu vou entrar para pegar ela? Sim. Ela não morde. Se você pegar ela por trás, ela não morde. Eu não vou pegar ela. João, você vai ter que pegar ela. Mãe. Eu vou pegar aquele bagulho lá. Eu vou pegar aquele bagulho. Olha só, gente. Tem um lago lá embaixo que é cheio de tartaruga. Eu acho que tem umas 8 tartarugas naquele lago lá embaixo. Mas como a tartaruga veio de lá de cima até aqui? Não faz sentido. Não faz sentido, gente. Mano, o problema é que pode fazer muito mal cloro para ela. Mano, como veio parar uma tartaruga dentro da piscina? Meu Deus, eu vou morar aqui. Ela está indo. Ela está voltando para casa. Mano... Mas é muito alto para ela ali. Não é. Ela desce. Ela sobe para tomar sol. Sim. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Foi. A unha dela é piada. Sabia? Como assim ela simplesmente apareceu na piscina? Olha o tanto que ela andou, mano. O tanto que ela andou. Mas eu acho que agora que ela aprendeu, ela vai fazer isso direto. É verdade. Enfim, gente. Enfim, deixa eu voltar o assunto desse vídeo aqui. Bom, galera. Hoje é um dia muito importante. Dia 27 de agosto. Hoje é o aniversário do meu irmão Gabriel. Ele está fazendo 13 anos de idade. E eu decidi fazer uma surpresa para o meu irmão. A Patrícia está gravando um vídeo para o canal dela fingindo que a gente esqueceu o aniversário do Gabriel. A gente virou meia noite. Todo mundo estava acordado. A gente não deu parabéns para ele. Porque a gente queria que ele ficasse mais na expectativa. Ou seja, ele está esperando o dia inteiro alguma coisa acontecer. E o que vai acontecer? Bom, gente. Quando eu era criança, eu nunca tive presente. Eu acho que se eu ganhar 3 ou 4 vezes presente na minha vida, foi muito. Minha família realmente não tinha condição de me dar presente. E eu ganhava alguma coisa dos meus tios. Cueca, caneia, sabe? E como eu já falei para vocês, o Gabriel é tudo para mim, sabe? Quando eu decidi fazer vídeos no YouTube, eu prometi para mim mesmo que o meu irmão não iria passar por tudo que eu passei na minha infância. Ele teve vontade de ter alguma coisa, enfim... E eu me vejo muito no lugar dele, sabe? É por isso que eu faço de tudo por ele. Como vocês podem ver, ele ganha muitas coisas aqui no canal. Mas é justamente por isso. Porque eu nunca tive nada, sabe? E o que eu decidi fazer no vídeo de hoje? Basicamente, a gente vai para o shopping agora. E a gente vai comprar um monte de presente. Eu vou te dando esse vídeo há 24 horas dando presente para o Gabriel. Agora são 4 horas da tarde, mais ou menos. Então a gente tem até amanhã à tarde para dar um monte de presente para ele. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Qual é a frequência para você entregar os presentes? Eu não entendi. De 1h em 1h. Ah, de 1h em 1h. Ah, legal. Legal. Pode ser? Sim. Ou para a gente diminuir isso de 1h em 1h. Eu acho que a gente consegue fazer 24h até de noite. É mesmo? No caso, a ideia é dar 24h presentes. A gente quer 24h e 24h presentes. A gente compra 24h presentes e dá de 1h em 1h. O que você acha? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Mas ele vai ter que cumprir algum tipo de tarefa? Ou você só vai chegar e dar o presente? Como é? Eu vou chegar e é só dar o presente. Pode ser? Pode ser. Então eu vou parar de enrolar. A gente vai embora. A gente partiu no shopping. Depois desse início é conturbado. Nada a ver. Uma tartaruga. A gente vai ir para o shopping agora. Eu e a minha mãe e a minha irmã. A gente vai comprar um monte de coisas legais. Então se você gostou desse vídeo, clica no botão do like. Vamos chegar nesse vídeo. 200 mil likes. É uma forma de vocês darem parabéns para o Gabriel. Comenta também. Parabéns, Gabriel. Ele vai estar olhando todos os comentários. E também se inscreve no canal porque tem vídeo novo todo dia às 8h da noite. E também vai assistir o vídeo da Paty que está na descrição. A gente fez ignorando e esquecendo o aniversário do Gabriel. Esquecendo o aniversário dele. Vamos lá? Vamos lá. Galera, chegamos. Nossa, que saudade de vir ao shopping. Tem vida normal, Paty. Não sei. Ainda bem que aqui em Curitiba está tudo bem. Tudo controlado. Paty, você tem alguma ideia? Eu já sei o que eu quero dar. Primeira coisa. Eu vou pensar no que ele está precisando. A primeira coisa é o carregador do iPhone. Sim. Então a gente vai comprar um carregador do iPhone dele. Ele estava pedindo. Então vai ser um presente. E um tênis também. Eu acho legal. Tênis. Tênis. Ele está precisando. Outra coisa. Ele quer um mouse de R$1.000. Nossa. Esse dói, né? Esse é um facado, Dajon. Esse é um facado. Mas é o aniversário dele. Enfim, acho que não dá para gravar dentro desse shopping. Mas eu vou tentar gravar um pouco. Pelo menos, ok? Pessoal, o primeiro presente comprado. Vamos comprar. Nós conseguimos achar o tênis que ele queria. A gente comprou um Air Force preto. Ele queria muito esse tênis. Foi muito caro, mas já foi o primeiro presente. Não é, mãe? Sim. Agora, João, eu acho que a gente tem que comprar não tão caro também. Poxa, 24 presentes. Meu Deus do céu. Vamos com calma, né? Sim. Vamos com calma. Vamos de boa, né, mãe? Sim. Vamos comprar o carregador. E o carregador não é barato. Então a gente vai comprar mais um que vai ser caro. É verdade. O carregador do iPhone é R$300. Então você tem que comprar um presente mais barato. Sim. Uma capa de celular. Sim. Uma coisa mais tranquila. Boa. Bom, gente. Não foi bom. A gente foi lá no shopping e não conseguiu encontrar mais presentes. Inclusive, até anoiteceu. A gente ficou muito tempo lá. E a parada é a seguinte. Agora a gente vai mudar de shopping e ver se a gente consegue comprar e encontrar mais alguns presentes. Eu cheguei à conclusão que não tem como a gente comprar 24 presentes. É uma coisa demais. Então o que a gente pensou? A gente vai fazer o seguinte. Estamos indo agora no shopping e tentar achar um presente top stop. O Gabriel estava querendo muito o mouse da Razor Viper. É um mouse novo que é sem fio. Eu acho que é R$1.000. Meu Deus do céu. É muito caro. E a gente comprou o seguinte. A gente vai ir nesse shopping agora e ver se a gente encontra mais dois presentes lá. E depois a gente vai levar o Gabriel para jantar no restaurante mais caro do Curitiba. Então vai valer alguns presentes aqui. A conta vai ficar muito caro. Então a gente partiu. Agora é o horário de pico aqui em Curitiba. O trânsito está como? Daquele jeito. Não se vê que está de boa. Não é igual a São Paulo, galera. Fiquem tranquilos. Cheguei de novo, Paty? De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Aqui a gente sabe quem vai montar o presente que o Gabriel quer. Mas aqui você já sabe. Shopping é muito complicado gravar vídeo. Porque a segurança é só que tem o melhor que cancelar. Esse é sem fio. Esse é o nome do Sonday. Não importa. Legal. Deixa eu ir. Valeu. Legal. Boa, pessoal. Deu tudo certo. A gente conseguiu achar o mouse que o Gabriel queria. Mas agora a gente teve uma mudança de planos. Plamos não. Plamos. Vamos. Nós decidimos vir aqui para o restaurante e pedir um Uber para o Gabriel de casa até o restaurante. Como agora a hora de entrar não seria muito rolê. A gente ir lá para casa. Depois de voltar para cá vai demorar muito. A gente está morrendo de fome. Então o Gabriel já está vindo de Uber de casa para cá. E a gente vai comer até a noite legal. E tudo mais. Ele não acha que vai ganhar presente. Ele vai esquecer. E de noite, quando a gente chegar em casa, eu vou tirar os presentes. Inclusive, deixa eu esconder aqui. Mãe, esconde tudo lá para trás para ele não ver. E quando a gente estiver em casa, eu vou mostrar. Eu vou dar todos os presentes para ele. Vocês vão ver que vai ser legal demais. Então o primeiro presente, com certeza, vai ser o jantar no restaurante que ele mais gosta aqui de Curitiba. Então é isso. Vamos embora. Eu estou com fome. Olha quem chegou. Eita, moleque. Parabéns. Obrigada. Depois do dia inteiro eu estou me ignorando. Mano, parabéns. Mas eu faço um tempo. Parabéns. E esse presente que você ganhou também? O que? Essa carteira bonita. Ah. Deixa eu ver. Galera, se liga. É a carteira da Gucci que eu dei para o Gabriel. Mas a gente não tem dinheiro aqui. Nada? Espera aí. Vamos resolver isso agora. Pode pegar tudo o que tem aí. Tudo? Tudo. Deixa eu ver. Guarda tudo aí, velho. Caramba. Toca. Tem alguém de aniversário lá também, Gabriel? Verdade. Uhul. Vamos comer, vamos comer. Esse é o teu presente, velho. E o dinheiro. Está bom já? Está bom. Caramba, velho. Vamos jantar. É o jantar e o dinheiro. E a carteira da Gucci. Original. Quanto foi meu? Eu não lembro. 2 mil. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Gabriel. Viva o Gabriel. Viva o Gabriel. Valeu, valeu. Que coisa boa, hein, Gabe? Não. Vou comer? Não, valeu. Vou de bananinha. Cheirou vela? Tira vela? Tira vela. Tira vela. Tira vela. Ah, tira vela. Essa bananinha é muito boa. Vamos comer, vamos comer. Hoje pode. Bom, gente. Prontinho. Já chegamos em casa. O almoço foi muito ótimo. Inclusive, eu estou parabéns com toda a equipe e o restaurante que a gente estava. E eu decidi o seguinte. Eu vou começar a dar os presentes hoje para ele mesmo. Já são quase 11 horas da noite. Então já está bem de noite. Então, gente, antes de mais nada, eu vou dar o carregador para ele aqui. Porque era algo que ele estava precisando real. Então? Com licença, mano. Opa, estou bem. E aí? Como estava o jantar? Muito bom. Muito bom. Você comeu bastante? Muito bom. Nossa, eu comi muito. E aí, como foi o seu aniversário? Foi de boa. Foi de boa? Sim. Você terminou bem. A gente já fez outra loja com você. Sim. Mano, eu tenho um presente para você. Sério? Sim. Caramba, obrigado. Era algo que você estava precisando muito, mano. Caramba, mano. Carregador? Sim. Carregador da Apple. Você tinha para mim? Sim. Espera aí. Caramba, eu estava precisando muito. Você estava precisando muito. Cadê o seu celular? O iPhone. O que eu tinha comprado é comprar e estragou esses dias. Olha que legal, mano. Eu comprei até o mais top ainda. Ele vem dentro de uma bolsa. Se você quiser levar para a viagem, ele vai ficar dentro. Que zica, mano. A bolsa. Muito legal. Carregador. Mano, muito legal. Estamos juntos, mano. Você está precisando muito. Parabéns. Muitos anos de vida. Eu te amo muito. 13 anos. Você está virando um homem. É isso aí, mano. Você vai dormir já, né? Sim. Ok. Então vamos descansar. Amanhã a gente conversa. Opa. Estamos juntos. Boa noite. Boa noite. E aí, gente. Pronto. Ele gostou muito do seu presente. E agora os outros. Amanhã a gente vai terminar de dar. Hoje vai ter a surpresa do jantar e do carregador. E amanhã vai ter mais surpresas ainda. Então é isso, gente. A gente se vê amanhã. Gente, bom dia. Bom dia. Oi, Lombinho. Tudo bem, cara? Tudo bem, Fred? Bom dia, Gabe. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Você achou que era só isso ontem? Não sei. É só o jantar e o carregador? Sim, amor. Tem mais presente. Cadê? Eu não sei se você vai gostar, cara. É simples. Caramba. Vamos ver se você gosta. Não é possível, cara. Está amanhã? Mano. Nossa, cara. Estamos juntos. Aqui está gravando. Mano, esse mouse carrega por indução. Olha. Você conecta o mouse na caixa e ele carrega. É tipo o G Pro que você tem na Logitech. Mas é sem fio. Esse foi caro, cara. Car... Eu vou comer aqui agora. Por que você não faz um unboxing no seu canal e joga com ele? Pode ser. Não abre agora. Abre depois de um vídeo. Pode ser? Pode ser. Pessoal, o Gabriel vai fazer um vídeo no canal dele jogando Fortnite com um mouse novo. E ele não vai mostrar para vocês. Eu vou mostrar só depois. Mano, acorda. Aproveitar esse dia. Está bonitinho lá fora. Gabe. Oi. 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 E aí? Você ficou triste por causa do que a gente fez? Na hora... Pouco. Achei que a gente tinha esquecido. Mas isso compensou, não é? Muito. Entendi. Eu ganhei um mouse novo. É muito legal. Muito legal. E o carregador. Sim. É verdade. E também o Air Force. Não. Você comprou com certeza. Imagina. Não. Não é possível. Você queria muito. Mas você é? Eu tenho certeza. Não é. É 38. Veja aí. É muito legal. Muito legal. Estamos juntos? Estamos juntos. E aí? Valeu a pena agora a trolagem ou não valeu? Não valeu. Imagina. Valeu? Valeu a pena. Muito legal. Mano. Muito legal esse tênis. Bem, quantos presentes você ganhou? Meu Deus do céu. 3. Caramba. Não é mais. 4. Ah. É verdade. Sim. É verdade. Não. E teve mais de um ainda. Sim. Sim. E teve mais. Na verdade. Eu não mostrei aqui para vocês, gente. Mas enfim... Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. clica no botão do like. Se inscreve no canal. Porque tem vídeo novo todo dia. Eu vou botar um abraço aqui na descrição. Eu estou postando um vídeo de Fortnite lá. Então se inscreve. Inclusive... Se você quiser eu abrir o mouse, vai estar lá dentro. É isso aí. É isso aí. Estamos juntos, gente. A gente se vê amanhã às 8 horas da noite. Valeu. Falou. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.